E aí, minhas parças? Como vocês estão? No vídeo de hoje, nós vamos nos maquiar... Eita, que dicção é essa? Com um garfo! Eu já me maquiei com uma colher há muito tempo atrás e hoje, depois de muita gente pedindo, inclusive vou deixar um comentário aqui que me pediram, eu vim me maquiar com um garfo. Gente, eu acho que não vai dar muito certo, não? Mas vamos lá, né? Antes de começar o vídeo, já deixo aqui bem claro. Crianças, não façam isso em casa. Pode ser perigoso aqui na parte do olho, alguma coisa assim. O garfo não é tão perigoso assim, mas se for fazer, faça com uma colher. Se for fazer, assim, né? Desafios, faça com uma colher, não faça com um garfo, porque é perigoso. Eu não sou criança mais, já tem 22 anos, eu sou uma adulta, então eu tô fazendo isso daqui por livre e espontânea vontade, pro entretenimento de vocês. Então, crianças, não façam esse tipo de vídeo com garfo, nem nada pontudo, tá? Se for fazer, faz com a colher, que a colher não tem muito perigo. E é isso, chega de enrolação e vamos pra esse vídeo. Você já bebeu água hoje? Ai, meu Deus! Bom, já se inscreve, né? Que eu esqueci de falar, se inscreve, deixa o seu like, deixa um comentário aqui embaixo e vamos pra esse vídeo, ó. Vou começar pelo hidratante, vou pegar esse daqui. E, gente, eu não sei como é que a gente vai, assim, eu não pensei em nada. Normalmente, em alguns vídeos, eu penso, tipo assim, o que eu vou fazer com esse desafio? Sabe? Dessa vez, eu não pensei em nada. A gente só vai fazer aqui, ó. A parte do hidratante, como sempre, querendo ou não, é a parte mais fácil, porque ele é transparente, então eu posso passar onde eu quiser aqui, que ninguém nem vai ver, tudo bom? Ó, só fazer assim, ó, que ele espalha tão fácil, que eu não sei nem o quê. E também, uma coisa que eu não posso esquecer, é porque eu acho que nem vai poder ter rímel, né? Porque não tem como eu passar rímel assim. Mas, eu, vai ter delineador, então eu não posso passar o delineador antes do batom. Ou então, eu tenho que limpar o garfo antes, né? Porque vocês lembram o que aconteceu com a escova de dente? Eu gravei um vídeo pro short, né? Se vocês quiserem, eu trago pro vídeo longo, me maquiando com uma escova de dente. Comenta aqui se vocês querem que eu faça um vídeo longo, me maquiando com uma escova de dente. E, nesse vídeo... Ai, quase eu ia passar na mão. Nesse vídeo, aconteceu de eu passar o rímel, e depois eu ia passar o batom, e o treino tava tudo preto. Então, né, antes de passar, pelo menos, eu vou dar uma limpada no garfo, né? Mesmo que eu passe antes o rímel, eu posso limpar. Até porque o garfo é mais fácil de limpar do que um escova de dente, não é mesmo? Próximo é a base. Deixa eu fechar aqui. E eu peguei a base da Belle New. Gente, que medo. Eu vou aplicar só um pouco, assim. Eu não vou aplicar muito também, não. Não é mesmo? Vou vim com a bundinha, ó. Tá vendo que o garfo tem uma bundinha? E vou vim aqui, ó. Gente, que perigo, juro. Vou vim dando batidinhas. Até amanhã, assim. Até daqui um ano, até daqui três anos. Hoje eu terminei. Porque, olha... Meu Deus, que dificuldade. Eu lembro de me maquiar com a colher. E, gente, não é fácil. É mais fácil, eu acho, do que me maquiar com garfo. Porque a colher, ela... Ela é redonda, né? Pelo menos. Então, pelo menos, ela é redonda. Gente, eu tô tentando aqui fazer o possível pra ficar uniforme. Porque, ultimamente, as maquiagens que eu tô fazendo com esses objetos estranhos, escova de dente, que é mais que eu... Eu nem tô lembrada mais do que eu fiz. Mas eu tô fazendo vários desafios com objetos. E eu vou continuar fazendo, né? Durante esse mês. Porque, se você não sabe agora, tá sabendo. Agosto, nós teremos desafios muito difíceis nesse canal. Então, assim. Eu tô tentando aqui fazer o mais bonito possível. Porque todos os que eu tô fazendo, tá ficando feio. Mas eu acho que não tem muito pra onde correr, sabe? Tipo assim, é um garfo. Não tem muito o que eu posso fazer. Mas eu tô tentando, gente. Eu tentei aqui. Esse foi o meu máximo. Fiquei um tempão aqui, ó. Espalhando. Dá pra ver que aquelas marcações que estavam no começo não tá tanto, né? Mas mesmo assim, gente. É isso que temos para hoje. Vou pro... Corretivo. Às vezes, eu esqueço o nome das coisas do nada, assim. Vou aplicar aqui. E essa parte é um pouco perigosa, né? Porque, querendo ou não, a gente tá perto do olho. Mas eu vou vir aqui, ó. Eita. Olha onde foi. Socorro, Deus. Socorro, Deus. Enquanto eu termino de espalhar, e não fui ainda pro contorno, eu queria falar pra vocês que o primeiro link aqui da descrição eu vou deixar o meu canal junto com o Andrei. A gente tá postando muitos shorts por lá. E assim, a gente posta meio por diversão, sabe? Então a gente posta dublagem, memes, várias coisas engraçadas. Engraçadas, aleatórias, dia a dia, enfim. Posta muita coisa e sem filtro mesmo. Até porque a gente não... Não vê muito como trabalho, nem nada. A gente vê como a diversão, a gente posta qualquer laboseira, qualquer besteira, coisas engraçadas. Enfim, então se vocês quiserem ir lá, se inscrever, a gente tá... Gente, vocês acreditam que a gente tá com mais de 60 mil inscritos? Caraca! A gente vai bater 100 mil! E graças, né, a vocês que tão lá curtindo, comentando. Mas se você não conhece esse canal, eu vou deixar aqui o primeiro link da descrição. O canal se chama Dourados, tá? Então é o vídeo meu e do Andrei. Tem vídeo só dele, tem vídeo só meu, tem vídeo de nós dois juntos. E também, gente, o Andrei tá super blogueiro. Ele tá postando vários vídeos lá e tá muito blogueiro. E é isso. Espero que vocês gostem e vão lá acompanhar. Vamos pro contorno? Eu peguei esse daqui da Vivai. Vou aplicar normalmente, como eu sempre aplico. Só que no nariz, a gente vai usar uma técnica. Vocês já viram a técnica do garfo? É assim, ó. A gente coloca o garfo bem no meio. Deixa eu ver se tá... É, aqui tá no meio. Aí a gente vai passar o contorno desse. Eita, não. Não dá certo, não. Ai, meu Deus. Eu acho que é assim, né? Nossa, que burrice. Eu acho que era assim. Tá, passa o contorno aqui. O contorno de cá. Gente, isso aqui é mais difícil do que eu imaginei. Eu achei que seria fácil. Aí eu vou vir com o corretivo e aplicar aqui no meio de novo, tá? E aí a gente tira. Eu acho que não deu muito certo, gente. Eu acho que não deu. Deixa eu só completar aqui, pelo menos, né? Aqui. Mas, enfim, esse era o truque. Eu não sei se vocês já chegaram a ver esse truque. Mas eu já vi. Olha, eu ia pegando a esponjinha. Eu ia pegar a esponjinha. Que triste. Deixa eu limpar aqui que agora tem corretivo. Tem tudo. Comenta aqui se você já viu essa dica, né? De maquiagem. Porque eu já vi no YouTube, eu já vi no Instagram. Gente, não funcionou não, viu? Isso aí é mentira. Não é verdade. Não acreditem. O contorno tá me surpreendendo ultimamente, porque ele sempre tá sendo um dos mais fáceis de espalhar. Gente, olha isso! Espalhou super bem. Ah, super, 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 maravilhosamente, perfeitamente, profundamente, totalmente perfeito. Não. Mas, na medida do possível, né? Como eu sempre falo, hello, eu estou me maquiando com um garfo. Bom, nariz. Temos aqui uma obra um pouco abstrata, né? Que eu fui tentar espalhar assim, aí depois eu fui tentar espalhar assim, e deu no que deu. Isso daqui. Péssimo. Triste. Xoxo e capenga. Blanche. Eu escolhi o da Shiglan. Ok. Gente, os produtos de Shiglan espalham muito... Ah! Que cor é essa, querida? Que cor é essa? Chocada com essa cor. Tão viva. Enfim, os produtos da Shiglan espalham muito fáceis. Então eu pensei assim, não, vou pegar um produto da Shiglan mesmo, que vai espalhar fácil até com um garfo, mas assim, deveria ter não pegado essa cor. Deveria ter pegado uma cor mais tranquila. Ah! Mure soca, tudo pão. Aqui do outro lado, eu esqueci de passar no nariz, né? Mas, nossa, é super difícil espalhar coisas nesse nariz, então deixa quieto, deixa assim mesmo. Vou vir espalhando com o olho fechado, que eu tenho amor à minha vista. O que aconteceu aqui? Vamos pro pó? não vai sair nada daqui, gente, esse pó. Como é que eu vou pegar pó assim? Meu Deus! Tá. Ah! Olha! Só que assim. Ai, tá pegando pó. Beleza, tá pegando. Só que o problema depois é limpar esse pó daqui. Como é que eu vou limpar esse pó? Me fala. Ó, ó, olha... Não, vou até fechar, não vou passar mais pó não. Como é que eu vou limpar? Como é que eu vou limpar esse pó, gente? Calma. Eu preciso tentar tirar esse resto de pó aqui, ó, da testa que eu passo. Ai, da testa foi mais fácil, né? Mas aqui não tá querendo sair, não. Hoje eu estou atacada, nós iremos passar sombra. É, nós iremos passar sombra. Peguei essa paleta aqui, ó, da SP Colors. Vou pegar esse roxinho. Nossa, não vai dar certo. Já me arrependi. Ó, e vou vir aplicando aqui. Não vai dar certo. Gente, alguém avisa pra mim que não vai dar certo? Porque assim, olha aqui, não tá nem pegando a sombra. Tudo pau. É isso, né? Pelo menos eu tentei. Isso foi o que deu. Só pra ficar igual, vou fazer uma coisa aqui do outro lado. Só pra ficar os dois lados iguais, pelo menos. Mas, temos aqui um forte concorrente que é o delineado. Vou passar o delineado aqui, ó, gente, na beira... Não, eu não sei. É, vou passar aqui na beiradinha e vou marcar aqui, ó, vamos ver. O que... Ai, ficou muito bom, não. Ficou muito bom, não. Ó. Ai, gente. Meu Deus, que coisa feia. Gente, eu tô dando o meu melhor. É porque, às vezes, eu sinto que os vídeos dão tão errado que parece que eu tô fazendo de qualquer jeito. Mas eu juro que eu tô tentando, ó. Aqui até que ficou um pouco menos pior. Mas, mesmo assim, não dá. Olha que delineado lindo. Quem amou? Esqueci da boca. Nossa, ultimamente eu só tô usando isso, né? É porque eles me mandaram tantas cores, ó. E eu vou usar essa aqui. Eu amei todas as cores. Eu acho que esse daqui vai ser fácil também. porque é só rapar o gloss e aplicar aqui na boca. Olha, essa corzinha de boca não é muito difícil de... não é muito fácil de borrar. Então, poxa, borrei aqui. Não, né? Tô doida. Ó, vou raspar mais um pouquinho de gloss. Eu achei que isso aqui era batom. Mas eu gosto, tá? Lindo! Pelo menos alguma coisa tinha que dar certo, né? Não ficou perfeito, não. Mas, pelo menos, alguma coisa deu certo. E olha como ficou o estado do garfo. Meu Deus! É pó, é blush, é base, é tudo aqui, gente. Olha como ficou a situação do garfo. E é isso! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agosto estamos com vídeos maravilhosos. Comenta aqui uma ideia de vídeo que você pensa se não se... isso é muito difícil. Não precisa ter medo, pode pegar pesado, porque eu tô fazendo desafios difíceis aqui. E é isso! Até o próximo vídeo! Beijo! Tchau! Oi, pessoal! Eu sou a Aurora, mas vocês podem me chamar de Aurorinha. Eu vim aqui e pedi pra vocês se inscreverem no canal da minha mamãe pra ela chegar em 10 milhões de inscritos e comprar uma ração bem cara pra mim. E também, curte o vídeo e comenta o emoji de cachorrinho pra simbolizar a Aurorinha. E é isso! Beijinhos da Aurora! Tchau, tchau! Tchau!